Meu nome é Arthur, sou de Senhor do Bonfim da Bahia e sou estudante aqui de Medicina da Universidade Federal do Vale de São Francisco e estou aqui esperando o Lula, junto com o pessoal do plebiscito popular que estamos trazendo urnas para assegurar mais votos da população aqui no Comício para juntos conseguirmos transformar a política do Brasil com uma constituinte exclusiva.